A paz do Senhor, eita glória, boa tarde, eu tenho uma pequena palavra para o teu coração, a qual Deus ministrou, não é fácil, mas no final vai dar tudo certo, vai chegar no endereço certo, resposta de Deus para a sua vida nessa tarde. Gente, escuta, eu estava aqui conversando com o papai, acerca de algo, e ele me dá uma resposta, e eu queria transmitir essa resposta para você. Porque, quando o homem diz, eu não vou, eu não posso, eu não quero, para mim chega, não dá mais. Quando o homem tenta voltar atrás, Deus, ele está à frente. Deus fala comigo, que ele sabe exatamente a maneira de tratar a Rabassu, o ser humano aqui na terra. Quando o homem diz assim, eu não faço, eu não me envolvo, eu não estou nesse negócio, eu estou fora, não quero saber, para mim acaba aqui mesmo, eu não vou, eu não quero, eu vou ficar aqui mesmo. Aí, a resposta é de Deus, você não se manda, quem manda em você, sou eu, a Rabassu. Porque Deus trata o ser humano dessa forma, quando o ser humano se acha superior a ele, ou se acha o tal, muito maior do que ele. Igreja, Deus sabe a maneira de tratar o ser humano aqui na terra. Deus tem os seus méritos de trabalhar. Deus, ele, ele pega o vaso, o vaso, a Rabassu, o tacar Rabassu. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim porque tem endereço. Ele pega o vaso, o vaso, e quebra para fazer um vaso novo. Ele pega o vaso, amassa todinho, a Rabassu, ele amassa assim, olha. Ele amassa o vaso, ele lapida o vaso, ele malda o vaso, para fazer um vaso de honra. Não lhe desonra. Sabe o que é que Deus está falando para mim aqui? Dizendo, filha, tem muitas pessoas aí no Agravana Todos, que tem me desonrado. Que não tem obedecido a minha voz. Que é desobediente. Que não aceita aquilo que eu decretei. Que não aceita aquilo que eu disse que iria fazer. Aí Deus está dizendo, o homem não quer. Mas é eu que quero. O homem não quer. Mas sou eu que quero, assim diz o arraba ri. Mas sou eu que quero, assim diz o Senhor. E quando o homem não quer, Deus quebra o homem, seja homem ou seja mulher. Deus quebra quando o homem desobedece as ordenanças de papai. Não adianta. Porque quem manda em você é Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é instrumento de Deus. Você é servo. Você é serva. Quando nós aceitamos Jesus, nós não se mandamos mais. É Deus que manda em mim você. E quando a gente abre a boca para desafiar Deus. Quando aí você abre a boca para dizer, eu não acredito que Deus vai fazer isso. Aí que Deus prova o teu coração e faz. Porque Deus não precisa de intermediário. Deus não precisa de influenciadores. Porque ninguém manda em Deus. Mas Deus manda no homem aqui na terra. E quando o homem arabaço, luta contra Deus. Deus abate. Na terra. Terrível homem. Que cai na mão de Deus vivo. Se você cair na mão do diabo, Deus te arranca. Deus te tira. Mas se você cair na mão de Deus. Ninguém nessa vida. Pode te arrancar. Pode te tirar. Da mão de Deus. Porque quando Deus acende a íria dele na terra. Não fica um para contar a história. Deus fulmina. Deus mata. E ai de quem atravessar o caminho de Deus. Ai de quem atravessar a frente de Deus. Não fica em punho. Nem fica sem cartigo. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Para mim, aqui no meu ouvido. Que tem pessoas que estão atravessando o caminho dele. Tem pessoas que estão atropelando. Tentando atropelar ele. E Deus está dizendo, sai da frente. Porque eu te conheço. Sai da frente. Que eu conheço os teus pensamentos. E os teus corações. Deus está dizendo, eu conheço o teu coração. Eu conheço a tua mente. Não tente passar a frente de Deus. Não tente colocar Deus contra a parede. Dizendo, Deus é assim, 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 assim. E Deus está dizendo, não é do teu jeito. É do meu jeito. Não é no teu tempo. É no meu tempo. Não é na tua hora. É na minha hora. Nós precisamos entender que quando a gente aceita Jesus, a gente não se manda mais. Mas Cristo manda em nós. E nós estamos aqui para obedecer as ordenanças de Deus. Lúcifer. 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 Arabassu. Anjo de luz. Adorador. Por excelência. Tentou. Arabassu. Ser maior. Ai, carabassu do que Deus. Quando Deus viu as armações. Quando Deus viu algo que estava sendo articulado no reino dele. Lúcifer influenciando os anjos de luz. Para ir contra Deus. Para se rebeliar contra Deus. Deus maniu Satanás e os seus adeptos. Para a terra. Por isso que Satanás está aí usando o corpo e o mente. Quem dá legalidade. Quem dá entrada. Quem dá invasão. Quem dá abertura. Quem abre as portas para ele. Porque se eu abro a porta da minha casa e dou legalidade ao diabo de entrar. Ele vai entrar e vai fazer a bagunça. Vai trazer contenda. Vai trazer confusão para o teu corpo e para a tua alma. E você vai ficar sem direção. Sem rumo. E Deus está dizendo aqui. Fica na posição que você se encontra. Não saia da posição. A qual Deus te colocou. Por conta de levante. Aí dentro da tua casa. Por conta de levante aí no teu trabalho. Por conta de levante aí na tua empresa. Por conta de levante aí no teu bairro. Por conta de levante aí na tua igreja. Por conta de alguém que te olhou de café. Por conta de alguém que atravessou o olho para você. Por conta de alguém. Que catucou. Uma outra. Por conta de alguém que está soprando teu nome. Deus está dizendo. Não fica na posição. Mantenha a sua postura. Como mulher de Deus. E como homem de Deus. Porque tua benção está à porta. E o diabo está se manifestando. Porque ele sabe. Que essa batalha. Que essa guerra. Já está ganha. E o foco do diabo. É você. Ele está se focando em você. Ele está se... E está se focando em você. Para ver você caída. Para ver você frustrada. Para ver você com autoestímulo lá embaixo. E emocional abalado. Ele está se focando em você. Porque ele conhece o teu ponto fraco. Não ceda. Não aceite. Arabaçu. Que Satanás. Tira tua graça. Tira tua paz. Tira tua alegria. Tira tua comunhão com Deus. Para que Satanás não venha. Te acusar. Te acusar. Dizer. Eu não falei. Que ela ia se levantar. Eu não falei. Que ela ia se escarnecer. Porque tudo que o diabo quer. É que você se escarneça. Que você grite. Que você bate de frente. É tudo que Satanás quer. E Deus está dizendo. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Porque você é propriedade exclusivamente de Deus. Seja livre. Deus está dizendo. Seja livre. Mas mantenha a sua postura. Como homem de Deus. E como mulher de Deus. Porque é tudo que o diabo quer. Que você perca o foco. Que você perca a direção. Que você saia da rota. E que você perca a benção. A qual Deus preparou. Para você. Foi para você que Deus preparou. E o diabo afalei de tudo. Para arrancar da tua mão. Para tirar de você. Aquilo que Deus te deu. Foi Deus que te deu. Não foi o homem. Foi Deus que te escolheu. E o diabo vai fazer de tudo. Para arrancar. Para tirar. E até mesmo para tirar você. De alcançar. De receber. A benção que Deus decretou. Para a tua história. Porque ninguém viveu. A tua história. Tem pessoas aí. Que está julgando o teu momento. Momento de escassez. Momento de luta. Momento de tribulação. Momento de afronta. Momento de levante. E tem pessoas aí. Que está até acusa. Diz que. Porque não entende. O chamado. O mistério. A promessa. O propósito. O processo. Aí julga. Deus abandonou. Deus a rejeitou. Deus deixou só nesse processo. Tem processo. Que Deus afasta. Pessoas. Que Deus não permite. Pessoas. Até mesmo. Para te ajudar. Para amanhã depois. Não jogar na cara. Para amanhã depois. Não dizer. Eu estava lá. Dentro do processo. Arabaço. Eu estava lá. Eu ajudei. Eu estendi a mão. Eu fiz o possível por ela. Por isso que Deus. Não derrama a glória dele. Com ninguém. E nem divide a glória dele. Com ninguém. Não é todo mundo. Que Deus derrama. A Arabaço. O Espírito Santo. Dele não. Tem pessoas. Que se foram. Mas não foi batizado. Com o Espírito Santo. Não recebeu a graça. Mas tem pessoas. A Arabaço. Que Deus. Derramou a graça. Derramou a presença. O azete. O Espírito Santo. Sobre. As pessoas. Mas tem alguém. Tem pessoas. Que não receberam essa graça. Que você recebeu. Que é o batismo do Espírito Santo. Que é o som. Dobrado do Espírito Santo. E ninguém entende. Os mistérios de Deus. Na mim. Na sua vida. Tem pessoas. Que perguntam. Da onde que achou. Tanta força a ser. Tem pessoas. Que vê a gente. Na guerra. Na batalha. E diz. Não entende. Por que que. Não entrou em uma depressão. Por que que. Não jogou tudo. Por alto. Porque é o próprio Deus. Segurando em tuas mãos. O próprio Deus. Te dando força. Coragem. Determinação. Tem pessoas aí. De camarote. Querendo ver a tua queda. Querendo ver a tua falência. Querendo ver. O teu fracasso. O teu sepultamento. O teu velório. O luto. Tudo na tua casa. Só que. Esse gostinho. Deus não vai dar. Esse sabor de mel. Não vai ter. Vai ter sabor de fel. Porque Deus jamais. É injusto. Ele gosta de. Justiça. E Deus conhece o teu coração. Por mais que as pessoas julguem. O teu momento. O teu momento de provações. E é prova. De fogo. Por mais que as pessoas julguem. Dizendo. Ela vai ficar nessa situação. Ele vai ficar nessa situação. E Deus está dizendo. Não vai. Não vai. Terra. Ficar nessa situação. Não vai ficar nessa luta. Essa batalha. Deus vai colocar. Um ponto. Final. Não fica por muito tempo. Não fica por longa vida. Porque tem prazo de validade. Tem prazo. Terra de validade. Eu estou aqui. Mas o senhor está me dando visão. De pessoas. Chorando. Mulheres. Arrasada. Mulheres. Determinada. Em lutar. Contra tudo. E contra tudo. Contra a exorte do inferno. E eu vim aqui pra te dizer. Descansa teu coração guerreira. Descansa teu coração guerreiro. Porque o que está fora do lugar. Deus coloca no lugar hoje. Arrabaçu. Assim diz o senhor. Receba arrabaçu. O que está fora do lugar. Deus coloca no lugar hoje. Se prepara. Pro culto de ação. De graça. Que você. 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 Dará. Não fique pensando. Que essa guerra que você está enfrentando. Você não vai obter. Benefício. Do céu. Porque o céu vai se revelar. Pra você. E vai mostrar. Que sempre foi com você. Na luta. Na prova. No deserto. No vento. Na tempestade. No levante. Na afronta. Sempre foi com você. E sempre será. Tá pensando que Deus. Ficou satisfeito? Tá pensando que Deus. Gostou. Amou. E vê você. Derramando lágrima. Não. Chega de choro. Reprima o choro. Porque a partir de hoje. Você não chora mais. Ih. Carabáçu. A partir de hoje. Você não chora mais. Só. A. 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 Começa glorificar aí na tua casa. Ai. Carabáçu. Ribeire. Carabáçu. Tacarabáçu. Começa. Carabáçu. Glorificar. Carabáçu. Porque do outro lado. Tu irá cantar o linho da vitória. E aqueles que zambaram. Aqueles que te calunharam. Aqueles que defamaram. Aqueles que te perseguiram. Aqueles que fizeram pouco caso. Aquele que excluiu. Aquele que te descartou. Aquele. Carabáçu. Que te julgou. Aquele que te apedrejou. Vai ter que ver. Rabáçu. O culto de ação de graça. Porque do outro lado. Tu irá cantar. O hino da vitória. E tu dirá. Santo. Santo. É o Senhor. Dos excessos. Porque a honra. A glória. O poder. A majestade. O trono. A coroa. O anel. É dele. Tudo é pra ele. A honra é dele. Honre o nome do Senhor. Honre o nome do Senhor. Porque o que ele falou. Ele irá cumprir. Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás das suas palavras. Porque ele tem cuidado. De ti. Nos momentos mais difíceis. Nos momentos de tribulação. Ele sempre foi com você. Ele sempre honrou você. Sempre honrou você. Nos momentos. Nos momentos. De pranto. De dor. E de sofrimento. Eu sei que não tem sido fácil. Que tem sido dias. Difícil para você. Como tem sido para a pastora Rose. Mas eu continuo firme. No meu propósito. Eu continuo firme. De pé. Esperando. A graça. De Deus. Esperando. A resposta. De Deus. Esperando. Aquilo que Deus. Falou para mim. Que iria fazer. Espere. Que você vai ver. O resultado. De tudo isso. Que você. Enfrentou. Sozinha. Você. E Deus. E mais. Ninguém. Momento difícil. Mas você venceu. Porque era tudo que o diabo quer. Que você ficasse oprimida. Sobrecarregada. Doente no leito. Até mesmo com depressão. Mas Deus sempre segurou em tuas mãos. E te sustentou. E te deu força o suficiente. O suporte. Para você aguentar. Quando você dizia. Senhor. Eu não aguento. Eu não tenho força. O Senhor derramava a unção. A graça. A osadia. A autoridade. O domínio. O controle. O de repente. O já. A unção. Arabaço sobre a tua cabeça. E você teve força. E você teve força. O suficiente. Para aguentar. Quando o Espírito dele diz. Chega. Deus diz. Eu te dou força. Deus só coloca o ponto final. Quando você está pronta. 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 Para alcançar. Para alcançar. A benção. E a vitória. A benção. E a vitória. Chega de choro. Chega de humilhação. Chega de zambaria. Chega de tristeza. Chega de angústia. Chega de dúvida. Chega. Acabou. Acabou. Chega. Espera só. A revira volta. Que papai irá fazer. Deus vai surpreender. Quem desacreditou. Em você. Então me posse. Dessa palavra. Curta. Comenta. E compartilhe. O que eu sei. Que vai chegar. No endereço certo. E na pessoa certa. Chega. Olha para cá. Chega de choro. Agora. Só alegria. Entendeu o ministério? Chega. De choro. Agora. Só alegria.